Essa receita é a receita mais prática que você já viu e fica realmente deliciosa. Para começar vou cortar 2 tomates em rodelas. Ah, e as rodelas não podem ser muito finas, tá? Então pode cortar um pouquinho mais grossinha mesmo. Depois de cortar os tomates, vou acrescentar 3 ovos em uma tigela. E vou bater tudo muito bem. E já me fale de qual cidade você está me assistindo. Que no próximo vídeo vou mandar um abraço super especial. Eu sou Edilane e falo de Figueira, Paraná. E o abraço de hoje vai para Silvana Rocha, do Rio de Janeiro. E Nilva Maria, de Goiânia. Agradeço todo o carinho de vocês e por estar sempre nos acompanhando. Agora vou acrescentar uma pitada de sal. E vou bater novamente, até que todos os ingredientes se incorporem muito bem. Agora em uma frigideira vou acrescentar uma colher de margarina ou manteiga. E vou espalhar muito bem. E em seguida vou acrescentar as rodelas de tomates, que cortamos anteriormente, junto com uma pitada de sal. Agora vou virar todas as rodelas para que cozinhe dos dois lados. Vou acrescentar a mistura de ovos, que fizemos anteriormente. Presunto cortados em cubinhos. E vou tampar a panela, para que o ovo possa cozinhar. Agora que o ovo já cozinhou, vou acrescentar queijo mussarela cortados em cubinhos. A quantidade fica ao seu critério. Se você gosta bastante de queijo, pode colocar bastante. Se você não gosta de muito queijo, coloque um pouquinho menos. Vou acrescentar também orégano. E agora vou tampar a panela novamente, para que o queijo se derreta. E ficou pronta a nossa receitinha deliciosa. Viu como é prático de fazer? E fica realmente delicioso. Prepare essa receitinha em casa, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Você pode servir essa receitinha no café da manhã, ou até mesmo no jantar. Hum, o cheirinho está incrível. Essa receita fica muito gostosa. Vale muito a pena você fazer em sua casa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E já dê seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E clica no sininho para receber novas receitinhas e dicas aqui no canal. E se você estiver nos assistindo pelo Facebook, já compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares e amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.